Voltamos com o Esporte Fantástico para falar de uma nadadora olímpica do Brasil que além de mandar bem nas piscinas, também é especialista em sorrisos. É, Claudinha. Hoje a personagem do Gigante da Água é Tatiane Saquemi, que concilia a dura rotina de treinos da natação com a Faculdade de Odontologia. Olha o sorriso. Faculdade de Odontologia da USP. Não vou tratar meus dentes. Mas a minha convidada é a Tatiane Saquemi, atleta olímpica, medalhista em jogos pan-americanos e ela cursa odontologia. Vamos conhecer esse outro lado da Tatiane. Tudo bem? Oi, Saquemi. Tudo bem? Onde você me meteu? O que é isso? Ah, a minha faculdade, o outro lado aí, tem que ser pra fora dosar. O que são essas cabecinhas aqui? Aqui é o manequim que a gente coloca a parte dos dentes e pra gente treinar. E os dentes são de verdade. Então, se você quiser doar o seu dente, ó, na USP eles estão aceitando o meu não. É aula de que hoje? É indo, aula de canal. Canal? Canal. Onde a gente... Eu não curto nada de canal. Já fiz um canal. Olha! Essa é uma faculdade de Odontologia muito puxada. Como que você faz pra conciliar com os treinos também da natação que te consome bastante tempo? Pois é, eu tranquei três anos por conta de ter que me mudar. Tive treinamento em Brasília, tive treinamento em Campinas, mas agora é noturno, então eu posso fazer o treino da manhã, a dobra, a parte física toda e depois chegar pro noturno. Deixa eu ver você preparar então o seu manequim. Tá aqui a bancada. É igual a natação, toca, o manhã é o jaleco, óculos, só não vai ter a máscara, né? Esse aqui é o famoso e temido. Esse é o temido? Ele vem assim bonitinho numa caixinha, olha que bonitinho. Guardado com todo carinho, temido motorzinho. Impressionante, né? Oi, professora, essa Kemi como aluna, como que ela é? Nossa, a Kemi como uma atleta de alto nível, é uma menina já condicionada, uma condição de alta disciplina e de alto comprometimento. E aqui na escola, o comportamento dela é íntimo. Eu tô vendo que você tá com uma arma na mão e com todo carinho e com muita firmeza. Semana passada me escutou uma coisa, que fotos são essas? Eu tava com essa arma na mão, uma bazuca. O exército, ele dá pra gente uma oportunidade de experiência que a gente jamais teria, nem na parte de odontologia, quanto menos na natação. Então, além do apoio que eles dão, eles têm essas experiências que é bem legal. Mas ali foi uma exposição mesmo das armas. Porque é muito mais fácil machucar alguém com aquela bazuca do que com essa maquininha, né? Ah, com certeza. O estrago que faz é bem maior. Então, vou deixar você continuar com essa pequena aqui. Tá bom. O que você olha num homem de cara é o sorriso? É o sorriso. A maioria das pessoas que eu conheço, tampar o olho e o queixo, eu acho que não consigo saber quem é. Outra vez eu vou fazer essa brincadeira com você. A gente vai voltar e a gente vai fazer essa brincadeira de só pelos dentes, você lá descobre quem é. É, eu vou te pegar os nadadores só e a gente vai fazer isso. Muito parecido comigo, carequinha, já tratado de canal, eu também. Tem que te agradecer pelo carinho. Obrigada a você, Xuxa, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu outro lado, a hora que eu tô na parte da noite, a hora que eu tô fora da água. Eu vou correr daqui antes que ela resolva me tratar, né? Porque se ela olhar pro meu ente, ela vai falar que quer consertar alguma coisa. Só me dá uma olhadinha, não pode? Quer dar um tapinha? Então, tô indo embora. Tchau, um beijo, obrigado.